O Golpe Celestial não foi capaz de salvá-lo. Quem matou essas pessoas? Um guerreiro destemido ordenou que eu contasse a história do Golpe Celestial de Shigenori. Quando não ouviu as respostas que queria, ele ficou com raiva e massacrou eles. O que ele queria saber? Não sei bem, senhor. Me conte tudo. Preciso saber o que ele procura. Quando Tsushima foi fundada, uma estranha e terrível tempestade de raios se espalhou pela ilha. Onde um raio caía, pestas de eletricidade apareciam. Essas criaturas violentas passavam pelas vilas, causando morte e destruição, com velocidade demais para serem detidas. O povo sabia que só um homem poderia enfrentar as bestas de eletricidade. Shigenori, o espadachim mais rápido de Tsushima. Shigenori nunca perdeu um duelo. Com anos de prática, ele criou o Golpe Celestial. Um ataque tão rápido que não podia ser visto. Shigenori atraiu as criaturas até uma praia deserta em Komatsu, onde areia as deixaria lendas. O embate transformou areia em cinzas e descoloriu as folhas das árvores. O Golpe Celestial de Shigenori foi mais rápido que o movimento das criaturas. Quando a última pereceu, a tempestade sumiu e Tsushima estava segura. Shigenori se tornou um recluso. Poucos pupilos o acharam, e só os mais valentes e habilidosos mostraram ser dignos de aprender o Golpe Celestial. Quando uma tempestade chega, uma espada é colocada no repouso de Shigenori por um pupilo que sabe sua localização para afastar os ataques das bestas da natureza. O assassino quer apreender o Golpe Celestial de Shigenori. Parece perigoso nas mãos erradas. Por onde ele foi? Uma mulher fugiu pela ponte mais próxima. Ele foi atrás dela. Ele vai pagar pelo que fez aqui. Deve ser o ringue de duelo de Shigenori. Tarde demais. O que o Yasuhira anda fazendo? Coitado. Morto por Yasuhira. Essa espada já viu muitos duelos. Obrigada. Sou recente. Tenha rápido. Continua. Tem que Если que Deus te quede. O que está esperando, garoto? Esperando, não. Estudando. Aprendendo. Aprendendo. O golpe celestial não foi capaz de salvá-lo. Você merece mais respeito. Prometo usar a técnica do Shigenori para proteger Tsushima. Contra todos que querem fazer o mal.